Terço do combate de São Miguel Arcanjo Esta oração é para proteção pessoal e de nossas famílias. O Arcanjo São Miguel é o protetor das armadilhas do mal. Foi ele quem liderou a legião de anjos para afastar Satanás e os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Seu nome significa quem gosta de Deus. Um nome em forma de pergunta que na verdade é uma afirmação. Ninguém é como Deus em poder, fortaleza, amor, bondade e glória. O Terço do Arcanjo de São Miguel ajuda-nos a ceder à espiritualidade do céu, ajuda-nos na oração, na fé e na esperança e afasta o mal. Bem-vindos ao canal Coração de Adoração. Olá meus irmão e minhas irmãs, hoje, temos o privilégio de rezar o Terço do Combate de São Miguel, uma oração poderosa que tem sido usada há séculos para proteger e combater o mal. Juntem-se a nós, enquanto, elevamos nossas vozes em consideração ao nosso Salvador e pedimos a proteção de São Miguel. Mas antes já se inscreve no canal e deixa seu gostei para que o youtuber entregue essa oração para mais pessoas que assim com eu e você, também estão precisando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro mistério, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, você que recebeu o poder e a missão de Deus para esmagar a cabeça de Satanás, humildemente imploramos que envie o exército do céu, deixe-os obedecer ao seu comando, persiga e lute contra os demônios em todos os lugares, controle sua audácia e os empurre para o abismo. Quem é Deus? Nada como Deus. Mãe amorosa, você é sempre nosso amor e esperança. Ó Santa Mãe, por favor, envie santos anjos para nos defender e afastar nossos cruéis inimigos. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Segundo o mistério, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, você recebeu o poder e a missão de Deus para esmagar a cabeça de Satanás. Humildemente imploramos que envia as legiões celestiais, deixe-os seguir suas ordens, perseguir e lutar contra os demônios em todos os lugares, conter sua audácia e levá-los ao abismo. Quem é Deus? Nada como Deus. Mãe amorosa, você é sempre nosso amor e esperança. Ó Santa Mãe, por favor, envie santos anjos para nos defender e afastar nossos cruéis inimigos. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Terceiro Mistério Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, você que recebeu o poder e a missão de Deus para esmagar a cabeça de Satanás, humildemente imploramos que envie a Legião Celestial, deixe-os seguir suas ordens, persiga e lute contra os demônios em todos os lugares, controle sua audácia e os empurre para o abismo. Quem é Deus? Nada como Deus. Mãe amorosa, você é sempre nosso amor e esperança. Ó Santa Mãe, envia santos anjos para nos defender e afastar nossos cruéis inimigos. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Quarto mistério, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, siga suas ordens, persiga e lute contra demônios em todos os lugares, controle sua audácia e empurre-os para o abismo. Quem é Deus? Nada como Deus. Mãe amorosa, você é sempre nosso amor e esperança. Ó Santa Mãe, por favor, envie santos anjos para nos defender e afastar nossos cruéis inimigos. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Quinto mistério, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, você que recebeu o poder e a missão de Deus para esmagar a cabeça de Satanás, humildemente imploramos que envie o exército do céu, deixe-os obedecer ao seu comando, persiga e lute contra os demônios em todos os lugares, controle sua audácia e os empurre para o abismo. Quem é Deus? Nada como Deus. Mãe amorosa, você é sempre nosso amor e esperança. Ó Santa Mãe, por favor, envie santos anjos para nos defender e afastar nossos cruéis inimigos. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Arcanjo São Miguel, que nos defende na batalha e se torna nosso refúgio do mal e das ciladas do demônio. Ordene Deus, nós pedimos imediatamente, você, príncipe da milícia celestial, em virtude da virtude divina, precipite no inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder suas almas. Senhor, que nossas orações subam diante de ti como incenso colocado aos pés da Imaculada Virgem Maria. E sob sua proteção, trazido diante de você pela mão de santos anjos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo Glorioso príncipe da hierarquia angélica, bravo mensageiro do Deus Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, temor dos anjos rebeldes, amor e alegria dos anjos fiéis, São Miguel Arcanjo, meu amado, anseia pertencer a este número seus devotos e servos, Deus, dedico-me a vocês hoje, dedico-me e dedico-me a vocês. Coloco a mim mesmo, minha família e minha propriedade sob sua mais forte proteção. Como pobre pecador, tenho poucas propostas para lhe fazer, mas tenho certeza de que desejará aumentar a paixão em meu coração e proteger aqueles que recorrem a você. Lembre-se daquele que hoje me colocou sob sua proteção, que me protege de agora em diante, que me ajuda em todas as dificuldades que tenho no mundo, que me obtenha o perdão de muitos dos meus pecados graves e que ama de todo o coração. Graça Coração meu Deus, meu querido Salvador Jesus e minha querida Mãe Maria, e peça-me a ajuda necessária para obter a coroa da glória. Proteja minha alma de todos os inimigos, quando eu deixar este mundo, venha, glorioso príncipe, ajude-me em minha batalha final, que sua poderosa espada me leve para longe, para a morte e para o abismo do inferno, o anjo arrogante e apóstata que você derrotou na batalha do céu. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de oração e carinho. Deixe aqui nos comentários seu pedido ao São Miguel, espero que esse momento tenha sido significativo para vocês e que tenham sentido a presença de Deus ao nosso lado. Lembrem-se de que a oração é uma arma poderosa e deve ser usada diariamente em nossas vidas. Por isso, convidamos vocês a fazerem parte da nossa comunidade e rezarem conosco todas as semanas aqui no Coração de Adoração.